Oi gente, eu vim aqui gravar esse vídeo rapidinho só pra poder avisar que eu e a Lajota nos mudamos e estamos morando na outra casa porém, essa casa aqui ela vai ficar com a gente até terça-feira da outra semana então, por isso que no meu canal aqui ainda terão vídeos desta casa e não só na nossa casa, na outra casa, tá bom? então, antes de vocês escreverem no comentário, assista esse início aqui já pra saber eu e a Lajota nos mudamos pra outra casa, porém, ainda temos coisas nesta casa aqui e até terça-feira que vem a gente tá com a chave dessa casa a partir da quarta-feira ou quinta-feira, essa casa não é mais nossa e eu estou com a roupa da Polícia Militar porque eu estou indo trabalhar agora então, gravar esse vídeo rapidinho aqui só pra postar no canal pra vocês ficarem sabendo valeu gente, beijo, fui!